Entrando comigo Qualquer tipo de música, qualquer artista eu toco Você pode pedir que eu toque, qualquer um brasileiro Roberto Carlos Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Oh, 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 Cacá Não seria mais fácil você tocar teclado? É, mas eu procurei o... É que brasileiro é bicho ruim, eu não preciso falar nada É que brasileiro é... é que era mais difícil Então vai de lado mesmo assim Só uma correção, essa música é do Caetano Veloso E foi gravado pelo Roberto Carlos Mas eu to com Roberto Carlos também Não, Roberto Carlos, eu to com Roberto Carlos Você já to com o Roberto Carlos? Deixa eu só, deixa eu só Você tem música tua também Você vai show do Brasil todo, não é isso? É, eu tenho música minha E tem uma música chamada Cacá Que mexe com a galera Deixa eu ver a asa branca, a asa branca Aliás, Leão, hoje faz 10 anos que o Luiz Gonzaga morreu Faleceu, é Hoje, 2 de agosto É uma homenagem ao velho Lula, vamos lá Asa branca Mas é com uma mão pesa, né? Quando olhei a terra dentro Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a judiação? Sozinho Sozinho? Sozinho Do peninha Do peninha Cara, ele toca com uma mão e com dois dedos só Três, né? Três, você usa? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois O que você me esquece e sombra Se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Mas o que é? Olha isso! Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, senão eu já entrego o melado todo pro Brasil Você tá fazendo o maior sucesso Obrigado, Leão Isso que a coisa tá lá em cima já É, que bom Peraí 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 Peraí